Boa tarde a todos, para aqueles que estão iniciando o curso agora, bem-vindos, né? Eu sou a professora Elisiane Liga, eu sou a coordenadora da Pós-Tributária e também professora de vocês nesse semestre da matéria de tributação do comércio internacional e direito tributário internacional e para aqueles que voltam, né? Para a continuação do curso, bem-vindos, nós iniciamos o semestre com a aula inaugural do professor Vieira e eu tenho aqui essa fácil missão de apresentar o professor Vieira. Iniciamos, vou fazer até um comentário pessoal aqui. O professor Vieira foi meu professor da graduação. Na verdade, se eu estou aqui, ele é um dos grandes responsáveis por ter me encantado com essa matéria. Para mim, o professor Vieira representou um grande professor, um grande conhecimento e acima de tudo, juntamente com tudo isso, foi uma pessoa, um exemplo de professor, de profissional que eu levei muito em conta ao trilhar os passos da minha vida. Aliás, eu espero que em alguma medida, esse é o meu grande sonho, eu tenha condições de ter ou de servir, né? De inspiração para os estudantes da mesma forma que o professor Vieira serviu a mim durante a faculdade, né? Um momento que muitas vezes nós temos tantas dúvidas, que caminho continuar, se o caminho escolhido até agora, né? É o ideal, quais decisões tomar, então eu devo dizer, professor, muito obrigada pelos seus ensinamentos e pelo exemplo que o senhor foi nas minhas escolhas de estudante e de profissional. Bom, o professor Vieira, vou apresentá-lo, mas não se eu precisasse de um currículo, mas não pronto. O professor Vieira é doutor em Direito do Estado, com concentração em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Mestre também em Direito do Estado, com concentração em Direito Tributário pela PUC. E é especialista em Filosofia do Direito pela PUC, mas pela PUC do Paraná. É professor na Universidade Federal do Paraná, onde dá aula na carulação, mestrado e doutorado, e também dá aula em Curitiba. O professor Vieira é ex-auditor fiscal na Receita Federal, aposentado. Trabalhou no segundo Conselho de Contribuintes. Agora atua como advogada parecerista e autor de livros importantes com a regra matriz de incidência do EPI, texto e contexto. Bom, vou passar a palavra agora para o professor Vieira, que não estamos aqui todos para escutá-lo. E agradecer por ter aceitado o convite. Professor Vieira, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com o Instituto Brasileiro de Direito Público, especialmente porque atendendo ao convite da Lisiane, uma das mais brilhantes estadunas que tive, e que certamente é um curso, se coordenado por ela, com absoluta certeza, um curso sério. O que me faz ter a perspectiva de que nós teremos uma tarde agradável. Aliás, a professora Lisiane me dizia que, normalmente, o grupo é um grupo muito interessado. É um grupo que não se preocupa com horário, é um grupo que não se preocupa com intervalo, cafezinho, bolachinha. Ela me disse que vocês preferem se alimentar intelectualmente, de maneira que eu fico muito à vontade, porque, certamente, nós vamos ter aí uma tarde longa. O meu voo é tarde da noite, então não temos horário para terminar. Mas, terminamos hoje, fiquem tranquilos, na medida em que haja interesse de vocês, nós continuamos aqui mantendo a nossa conversa. Bom, o tema que nós havíamos combinado para tratar é um tema relativo. Há um dos tributos brasileiros, mas um tema bastante amplo, e pensamos em um tributo que atinge a todos, não um tributo que atinge apenas atividades da indústria, ou do comércio, ou dos serviços, mais um tributo que seja genérico, e que possa ser contraposto a algumas das normas fundamentais do nosso sistema para que a reflexão seja uma reflexão que diga respeito àquilo que é essencial no sistema tributário brasileiro. Por isso, pensamos em conversar sobre igualdade e imposto de renda, um tributo de dupla personalidade. Penso que é possível caracterizar dessa maneira o imposto de renda brasileiro. Aliás, se vocês me permitem, eu gostaria de começar colocando como plano de fundo da nossa reflexão a figura de um autor escocês, nascido na metade do século XIX, em Edimundo, na Escócia, mais exatamente em 1850, e faleceu 44 anos depois, em 1894, nas ilhas Samoa, chamava-se Robert Louis Balfour Stevenson. O Stevenson tinha uma tradição familiar de estudar engenharia naval, e ele também se encaminhou para a engenharia naval, estudou dois anos, e depois se transferiu para o Direito, e fez o curso até o final. Mas a vocação do Stevenson não estava nem na engenharia e nem no Direito. A sua vocação morava na literatura. O seu lar era a literatura. O Stevenson foi alguém que evolucionou, por exemplo, no romance histórico do século XIX, seguindo os passos do Walter Scott, o seu antecessor e conterrâneo, construiu o romance de aventuras, quem de nós, na nossa juventude, não leu A Ilha do Tesouro, o clássico que saiu das mãos do Robert Stevenson. E ele foi alguém que produziu muito, cerca de 50 obras, embora sua vida tenha sido uma vida bastante curta, viveu exatamente 44 anos, e, além de curta, uma vida de extrema dificuldade de saúde. Pode-se dizer que ele passou a vida peregrinando pelos principais sanatórios da Europa e da América, e nos últimos anos da sua vida ficou praticamente proibido de retornar à sua amada Escócia, em virtude do clima pouco propício para a tuberculose, que era o problema que ele enfrentava. E terminou a sua vida em Vailima, nas Ilhas Samoa, no Pacífico Sul. E, aliás, quando faleceu o Stevenson, em 1894, 60 nativos da Ilha Samoa carregaram o seu corpo, a urna funerária, até o alto do Monte Vailima, abrindo, literalmente, um caminho na mata, abrindo um caminho novo, não seguindo nenhum caminho tradicional, porque eles acreditavam que aquela pessoa merecia um caminho novo, e ele foi sepultado ao alto do Monte Vailima. E, sobre a sua sepultura, colocaram uma tabuleta com a inscrição Atumba e Tuscitala. Tuscitala, o idioma dos nativos da Ilha Samoa, significa o contador de histórias. Stevenson foi, realmente, um grande e um dos maiores contadores de história, não apenas do século XIX, não apenas da língua inglesa, mas de todas as línguas e de todos os tempos. Agora, por que que, a título de conversar sobre imposto de renda e igualdade, nós estamos lembrando da figura do Robert Louis Stevenson? Porque há uma obra dele que parece-me que é extremamente adequada para, a partir dela, nós conversarmos sobre o imposto de renda. É uma obra que não é da área nem do romance histórico, nem do romance de aventuras, mas da área do romance de ficção. Uma obra escrita em 1885 e em uma situação bastante singular. O Stevenson tinha tido uma crise de saúde e passou vários meses sem sair da cama, com a determinação médica de que não deixasse a cama. E, numa das noites de 1885, ele teve um sonho. E, no dia seguinte, desobedecendo as ordens médicas, ele levantou-se e, durante três dias, ele escreveu esse romance. Terminou de escrever o romance, entregou-o para a esposa, que era conhecedora de literatura e uma crítica muito rigorosa, e a apreciação da esposa não foi boa. E o Stevenson simplesmente jogou na lareira o romance que havia escrito, queimou, e permaneceu mais dois meses amadurecendo a ideia e, depois, novamente, sentou-se por mais três dias e escreveu. Essa obra, que foi editada em janeiro de 1886, eu estou falando de uma obra originalmente chamada O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, que, levada ao cinema, ficou conhecida como o nome Médico e o Monstro, mas a denominação é O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Essa obra, publicada em janeiro de 1886, até a metade daquele ano já tinha vendido 40 mil exemplares. Não esqueço, nós estávamos lá no século XIX, na metade do século XIX. Não havia facilidade que há hoje para imprimir qualquer coisa. Qualquer cidadão que escreve uma historinha qualquer coloca um pouquinho de mistério, de ocultismo, um bocado de água com açúcar e vende aos milhões pelo mundo inteiro e chega até a Academia Brasileira de Letras. Naquela época, na metade do século XIX, não era assim. E vender 40 mil exemplares em menos de um semestre seria uma façanha sem tamanho. Muito bem. Nessa obra, o Stevenson faz uma análise psicológica de duas figuras, do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, e uma análise psicológica em que ele confronta o bem e o mal. Aliás, um tema recorrente ali na literatura, vocês certamente já tiveram oportunidade de ler outras obras que tratam desse tema, o chamado Mito do Duplo. No Fausto de Goethe, é a mesma coisa. No Conto de Natal de Charles Dickens, o tema é o mesmo. No Gato Pleto, do Edgar Allan Poe, no Sossey, do Stoyevsky, enfim, no Retrato de Dória Gray, do Oscar Wilde, enfim, um grande número de autores e de obras conhecidas fizeram o aprofundamento desse tema. Na obra, conta-se a história de um médico, vocês devem, o único tamanho dele, vocês devem lembrar, Dr. Henry Jekyll, que era um cientista bastante sério, um médico bastante respeitado e um cidadão acima de qualquer suspeito. Enfim, o modelo do bem. Só que o Dr. Jekyll estava realizando uma série de experiências e nessas experiências ele ingeria algumas drogas e o resultado da injeção dessas drogas é que ele se transformava fisicamente numa outra pessoa, o Sr. Heidt, Eduard Heidt, que era alguém absolutamente antipático, agressivo, alguém que causava rejeição a leitura da obra nos dá uma imagem bastante forte de que é uma figura disforma, embora sem ter nenhuma disformidade física, na verdade, a manifestação externa da disformidade moral que tinha esse cidadão e a história inteira é a história da progressiva desapropriação da personalidade do Dr. Jekyll pela personalidade do Sr. Heidt. Mais do que desapropriação, uma verdadeira vampirização da personalidade de um pela personalidade do outro e termina, vocês certamente sabem, com a tomada de conta da personalidade do Dr. Jekyll pela personalidade do Sr. Heidt. Lembro dessa história conhecida de todos porque quando eu olho para a Constituição brasileira e tendo identificar quais são os traços do imposto de renda brasileiro, eu tenho a impressão de um tributo simpático, se é que pode existir algum tributo simpático, mas pelo menos um tributo menos antipático do que os demais, um tributo que é agradável à vista, um tributo que é, na realidade dos tributos, atrativo e, no entanto, se eu olho para o mesmo posto, não do ângulo constitucional, mas do ponto de vista da legislação infraconstitucional, a impressão que eu tenho é de um tributo francamente antipático, de um tributo que causa rejeição, de um tributo que causa aversão. No primeiro caso, tipicamente, um imposto de renda doutor Jé. No segundo caso, do ponto de vista infraconstitucional, legitimamente, um imposto de renda senhor Haidt. E é por isso que me parece que o imposto de renda, nós vamos refletir sobre isso ao longo, eu queria dizer tarde, mas talvez seja mais adequado falar ao longo desse dia, na tarde e começo da noite, e nós veremos que, realmente, o imposto de renda apresenta uma dupla personalidade, só dependendo do ângulo em que nós nos colocamos. Olhar para ele, do ponto de vista constitucional, apresenta um cenário completamente diverso do panorama que nós vemos, se miramos o imposto de renda, do ponto de vista da legislação ordinária. E acho que, talvez, o melhor princípio constitucional do qual nós podemos, ou devemos, creio que esse é o verbo mais adequado, partir para lançar o nosso olhar sobre o imposto de renda, é exatamente o princípio da igualdade. Vocês sabem que o princípio da igualdade é um dos mais relevantes do nosso sistema, sabem que no texto da, e aqui eu não falo apenas de sistema tributário, eu falo em termos de sistema constitucional como um do outro. A atual Constituição brasileira modificou um pouco a figura, ou ao menos a localização, e não foi só a localização, porque isso tem um significado relevante, como vemos, ao tempo da Constituição anterior, da Constituição de 1967, com a emenda 1 de 69, os direitos fundamentais estavam no artigo 53, 153, e divididos em parágrafos. O primeiro parágrafo era dedicado à igualdade. Na atual Constituição, os direitos fundamentais estão no artigo 5º, e divididos em incisos. 77, aliás, de 2004 para cá, 78, eu vi uma emenda, 45, que acrescentou mais no inciso. E a igualdade não está hoje em nenhum dos incisos, está no próprio capítulo do texto constitucional, o que é significativo porque a igualdade não é apenas mais um dos direitos fundamentais, ela está no capítulo, influenciando a interpretação de todos os direitos e deveres fundamentais. um outro dado é que ao tempo da Constituição anterior e ao tempo das Constituições anteriores, nas Constituições brasileiras anteriores, o que o texto constitucional dizia ao referir-se à igualdade é que todos são iguais perante a lei e em seguida proibia sem distinção de sexo, raça, credo religioso, convicção política. Hoje o texto constitucional passou a dizer todos são iguais perante a lei sem distinções de qualquer natureza. Dá a impressão à primeira vista que houve uma ampliação. Todos são iguais anteriormente sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicção política. Hoje todos são iguais sem quaisquer distinções. Dá a impressão que ampliou? Essa impressão é apenas aparente, porque essa é uma impressão que a letra do texto constitucional nos traz e vocês estão fazendo uma especialização em direito sabe que a letra não é uma boa conselheira. Geralmente quem se prende exclusivamente à letra que é obviamente um degrau necessário e imprescindível mas dificilmente nós vamos encontrar uma solução definitiva se permanecermos na letra dos textos legais e é assim como a igualdade primeiro porque há muito tempo tem-se de forma absolutamente pacífica a conclusão de que discriminações realizadas a partir de outros fatores que não esses que eram anteriormente mencionados raça convicção religiosa credo político outras discriminações também podem ocorrer violando profundamente a igualdade mesmo com base em outros fatores e ameaça por paradoxal que possa parecer também discriminações realizadas levando em conta raça credo religioso convicção política são admissíveis se guardarem a devida proporção a devida conexão entre o fator de discriminação e a finalidade ou tratamento desigual estabelecido não é novidade para ninguém que a ideia de igualdade no direito é uma ideia que vem lá do século IV antes de Cristo em Aristóteles na ética anicômico e na ética eudeu já estava a defesa da ideia de que igualdade no direito é apenas a igualdade relativa aquela igualdade que talvez ninguém melhor do que o nosso foi barbosa na sua oração aos moços tenha expresso ao dizer que realiza-se a igualdade quando se trata igualmente os iguais e desigualdades dos iguais na mesma na medida e na proporção das suas desigualdades bom até aí nenhuma novidade o detalhe é que geralmente aqueles que estudam o tema da igualdade os posicionalistas que se debruçam sobre igualdade chegam até aí e chegar até aí é pouco porque a igualdade é muito mais rica do que aquilo que a primeira vista parece há um autor brasileiro de direito administrativo o Celso Antônio Madeira de Mello na PUC de São Paulo que vocês certamente conhecem que escreveu uma obra um livrinho este aqui Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade que tem 60 páginas a minha edição que é a primeira de 1978 hoje sei lá 10, 20 edições e hoje é editado pela Marinos que é uma editora que faz questão de comprimir os textos para provavelmente fazer economia de páginas na impressão hoje deve ter umas 40 páginas e vocês saírem daqui lá por 7 horas 7, meia, 8 horas quando a gente terminar a nossa conversa e quando forem para cá e levarem um livrinho provavelmente antes de jantar você já lê é claro que se lerem assim não vão aproveitar tudo que existe no conteúdo do livro do Celso Antônio mas o Celso Antônio parte exatamente do ponto onde param os postionalistas realiza-se a igualdade tratando desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades tudo bem e aí começa o Celso Antônio quem são os desiguais quais são os critérios para desigualar as pessoas para discriminar as pessoas e aí ele vai examinar diversas questões interessantes como o fato de que a profundidade da reflexão sobre igualdade não está apenas no fator de discriminação mas está na correlação entre esse fator e a finalidade alguém que não reflita com maior profundidade sobre igualdade certamente vai dizer uma discriminação feita levando em conta a raça é inadmissível para o Brasil uma leitura estreita do texto constitucional anterior a resposta seria tendencialmente que sim no entanto não é verdade é claro que tem que haver discriminação entre as pessoas porque como tratar desigualmente os desiguales se não desigualandos se não discriminandos e às vezes essa discriminação pode muito bem ser feita a partir de raça sexo etc por exemplo um caso clássico foi um concurso para aberto pela ONU há anos atrás de médicos para uma região da África para a qual só se admitiam candidatos de raça negra brancos amarelos pacos qualquer outra raça não era admitida só raça negra obviamente houve questionamentos mas o detalhe é que os médicos estavam destinados a uma região onde havia uma certa epidemia e os brancos que tinham ido para lá em menos de uma semana apresentavam a infecção pelo vírus daquela epidemia que graçava naquela área os da raça negra foram os que apresentavam um prazo de mais ou menos dois meses aqueles que ficavam doentes para apresentarem os sintomas além de que o tempo de recuperação dos brancos era um tempo de cerca de seis meses dos negros um tempo de cerca de um mês e meio é claro que numa situação dessa seria uma irresponsabilidade contrária para admitir no concurso candidatos que não fossem da raça negra quando estava comprovado cientificamente que eles eram os adequados para a virtude daquela epidemia e por aí a forma por exemplo aqui no Brasil alguns anos atrás houve um concurso para a sertanista da FUNAI e uma das condições do concurso era que não se admitia candidatos de olhos claros olhos verdes olhos azuis eram não admitidos do concurso uma discriminação em função de característica física fere a regra da igualdade pode ser que sim pode ser que não nós temos que verificar a correlação entre o fator de discriminação e a finalidade da discriminação nesse caso o sertanista da FUNAI iria para uma região onde habitavam tribos desconhecidas entretanto sabia-se que uma das crenças daquelas tribos é que as pessoas de olhos claros através dos olhos claros roubavam as almas dos interlocutores então evidentemente que o cidadão de olhos verdes ou azuis teria a ínfima possibilidade de manter o contato na atividade de serbanista com os nativos daquela com os indígenas daquela região e por aí afora também tem é possível aprofundar não vamos fazer isso aqui porque nós temos só até as oito não podemos passar demais mas outra questão a considerar seria a coerência entre essa correlação entre o fator de discriminação e a finalidade da discriminação e os valores constitucionais são outras questões que levantam o Celso Antônio Bandeira de Mello nessa obra de 78 que é uma obra que eu diria é de leitura obrigatória para quem quer conhecer o nosso sistema constitucional e aliás bem complementada por uma outra obra de 30 anos depois de 2008 três anos atrás chamada a teoria da igualdade tributária do Humberto Ávila professor da Federal do Rio Grande do Sul que complementa bem as reflexões do Celso Antônio Bandeira de Mello muito bem a igualdade pessoal em matéria tributária tem uma projeção muito clara que é o princípio da capacidade contributiva nós sabemos que dentro do direito tributário a capacidade contributiva é um corolário da igualdade é uma decorrência da igualdade tributar os cidadãos de acordo com a sua capacidade maior ou menor de contribuir para a sobrevivência do Estado é ou não é tratar desigualmente os desiguais em função das suas desigualdades levando em conta um critério de discriminação um fator de discriminação que é exatamente a capacidade de contribuir então intimamente ligado a igualdade está no âmbito do direito tributário o princípio da capacidade contributiva e capacidade contributiva nós podemos aqui primeiro distinguir de capacidade econômica e essa é uma distinção importante do direito brasileiro porque a nossa constituição quando trata da capacidade contributiva lá no artigo 145 parágrafo primeiro diz assim sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte o primeiro detalhe que é necessário que fique bem claro é que capacidade econômica é completamente diferente de capacidade contributiva capacidade econômica todos que têm alguma renda tem capacidade econômica mesmo que a renda seja de 545 reais mesmo que a renda seja de salário mínimo ou uma renda inferior capacidade econômica tem só que é uma capacidade econômica obviamente reduzida é uma capacidade econômica que não é suficiente para atender as suas necessidades básicas por isso nesse caso nós vamos dizer que estamos diante de alguém que tem capacidade econômica mas não há que se cogitar ainda de capacidade contributiva só podemos começar a falar de capacidade contributiva a partir do momento que a capacidade econômica é suficiente para atender as necessidades vitais básicas e há ainda um plus daí pra frente é que nós começamos a cogitar de capacidade contributiva de capacidade de contribuir para a vida do Estado então aqui nós estamos fazendo menção a um limite inferior da capacidade contributiva que é o chamado mínimo vital mínimo existencial aquilo que é o suficiente apenas para atender as nossas necessidades básicas até aí meramente capacidade econômica daí pra frente capacidade contributiva há muita crítica ao texto constitucional porque disse isso que nós lemos aqui agora que os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte há quem critique fortemente dizendo que o legislador constitucional deveria ter falado em capacidade contributiva é verdade sempre é mais adequado mas nem tanto porque quando o texto fala em capacidade econômica do contribuinte está deixando muito claro que trata apenas da capacidade econômica daqueles que estão em condições de contribuir para a vida do Estado está falando de capacidade econômica daqueles que tem além da capacidade econômica também capacidade contributiva capacidade econômica do contribuinte parece que é uma expressão bastante esclarecedora muito bem também não podemos confundir com capacidade financeira que é outra coisa um cidadão que tem recebe uma velhinha que tem uma pensão de 300 reais mas recebeu um imóvel o valor o valor de um milhão e meio ela tem capacidade econômica e tem capacidade contributiva que tem um patrimônio considerável não tanto não tem capacidade financeira capacidade financeira tem a ver com liquidez com disponibilidade imediata que ela não tem em termos de capacidade tributária é interessante ainda esclarecer um outro dado porque nós acabamos de ler que os impostos serão graduados segundo a capacidade contributiva segundo a capacidade econômica do contribuinte há dois tipos de capacidade contributiva e via de regra leva-se em conta apenas um desses dois tipos e isso conduz a muita dificuldade de entendimento nós temos a capacidade contributiva e essas reflexões são de dois autores italianos da metade do século XX Francesco Moschetti e Emílio Giardina que teorizaram acerca da capacidade contributiva objetiva ou absoluta e da capacidade contributiva subjetiva ou relativa capacidade contributiva objetiva ou absoluta realiza-se quando nós como legisladores selecionamos fatos que são representativos de capacidade contributiva para figurarem na hipótese de incidência das normas tributárias os fatos que vão ser escolhidos pelo legislador para fazer surgir a obrigação de pagar os tributos devem ser fatos como dizia Alfredo Augusto beck signos presuntivos signos devem ser sinais que possam estabelecer a presunção de que quem pratica aqueles fatos está com eles revelando uma determinada capacidade contributiva ao ver em renda acima de um determinado valor revela capacidade contributiva ser proprietário de um imóvel urbano ou de um imóvel rural ou de um veículo automotor revela capacidade contributiva então capacidade contributiva objetiva realiza-se quando nós escolhemos fatos que são tem significado econômico para fazer nascer a obrigação de pagar os tributos esse tipo de capacidade contributiva só se aplica aos impostos e por que? porque nas outras espécies de tributos o fato não é praticado pelo contributo o fato que faz nascer obrigação de pagar o tributo é praticado pelo Estado a taxa nós pagamos porque o Estado nos presta o serviço ou porque nós provocamos o Estado para que ele exerça atividade de polícia mas a atividade que é a prestação do serviço o exercício da atividade de polícia é uma atividade que o desempenho cabe ao Estado a mesma coisa na contribuição do juízo que nós sabemos que é um tributo que nasce da construção de uma obra pública realizada por quem? pelo Estado que valorizou os imóveis que estão nas suas adjacências agora no caso dos impostos aí sim aí a atividade é exclusiva do cidadão o cidadão oferece renda o cidadão realiza a operação mercantil o cidadão importa o produto estrangeiro o cidadão é proprietário do imóvel plano rural etc então o primeiro tipo de capacidade contributiva objetiva só se aplica aos impostos e por isso nós temos intenção nós temos frequentemente a tentação de ler outra vez o problema da literalidade aquilo que nós acabamos de ler no parágrafo primeiro do 145 os impostos serão graduados de acordo com a capacidade contributiva isso é verdade se nós estivermos pensando em capacidade contributiva apenas objetiva ou mais sobre entretanto existe um outro tipo de capacidade contributiva chamada subjetiva ou relativa que se realiza quando nós adequamos o o o fato praticado o tamanho do fato praticado com o tributo que se vai pagar quando se realiza a adequação entre a as características pessoais do cidadão eh com o tributo que se vai pagar aqui nós estamos falando de capacidade contributiva subjetiva ou relativa. Essa é o tipo de capacidade que se aplica aos impostos e a qualquer uma das outras espécies tributárias. Por quê? Porque é uma decorrência do princípio da igualdade, tratados igualmente os desiguais. E para esse princípio não há exceções constitucionais. Muito bem, nós mencionamos rapidamente agora um pouco que a capacidade contributiva, que é o princípio da igualdade em matéria tributária, tem um limite inferior, que é o chamado mínimo vital ou mínimo existencial, que é composto pelas rendas que nos permitem atender às nossas necessidades básicas, como dissemos agora há pouco. E há o limite superior também da capacidade contributiva, assim como há o mínimo vital como um piso inferior, há um teto máximo para a capacidade de contribuir para as despesas do Estado através dos tributos, que é o limite do confisco, o princípio do não confisco, não ultrapassar um determinado limite, a partir do qual o tributo se torna confiscatório. Quanto ao confisco, esse talvez seja um dos mais megonosos princípios constitucionais. Houve alguns países que tentaram afastar essa degulosidade do confisco, estabelecendo, por exemplo, o caso da Argentina, estabelecendo de forma objetiva o limite do confisco. fixou, por exemplo, na legislação da Argentina, que qualquer tributo que tivesse alíquota superior a 23% seria tido como confiscatório. Será que isso resolveu o problema na Argentina, pessoal? Obviamente que pode-se manter alíquota 23%, mas ampliar a base de cálculo e manter o tributo em valores elevados. Em qualquer país do mundo, a experiência levou à conclusão de que os limites do não confisco vão ser fixados, caso a caso, pela jurisprudência, tanto em relação ao não confisco, quanto em relação ao mínimo vital. A grande experiência internacional veio do Tribunal Constitucional Alemão, seguido pelo Tribunal Espanhol, mas o Tribunal Constitucional Alemão foi o precursor. E há alguns pontos que vão sendo fixados aos poucos, no Brasil, por exemplo, para impostos relativos ao patrimônio. Qual é o limite a partir do qual se considera que haja confisco? O raciocínio que foi feito inicialmente lá pelo Tribunal Constitucional Alemão e depois se espalhou pelo mundo e no Brasil já foi adotado em diversas manifestações judiciais, é o seguinte. Se eu tenho um bem imóvel e considera-se que é possível, explorando aquele imóvel, ter uma renda de 10% do valor do imóvel ao ano, o máximo que o fisco poderia exigir a título de tributo seria 50% desses 10%, ou seja, 5% do valor do imóvel seria o limite máximo que se poderia exigir ao ano do proprietário a título de tributo. Isso como o limite superior, o limite do confisco, do qual passa a configurar o confisco. Para o mínimo vital há também algumas manifestações da jurisprudência. Por exemplo, o mais lógico seria nós considerarmos como o necessário para atender as nossas necessidades vitais básicas, seria aquilo que compõe, vocês lembram, o artigo 7º da nossa Constituição, ao tratar dos direitos sociais, no inciso 4, estabelece aquilo que alguns constitucionalistas chamam de romantismo social, que é a figura do salário mínimo. Diz lá a Constituição que nós temos direito, o trabalhador tem direito a um salário mínimo fixado em lei capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social. Esses são os dados a levar em conta para identificar o rol das nossas necessidades vitais básicas. É evidente que no Brasil nós não podemos cogitar de ficar com o mínimo, com o 545, como sendo aquilo apto a atender a todas essas necessidades vitais básicas. E isso acontece em diversos outros países. Por isso, as jurisprudências saíram em busca de outras alternativas de índices para identificar o que constitui o limite do mínimo vital. Uma das que é mais frequentemente utilizada em outros países é o limite mínimo da tabela de incidência, da tabela progressiva do impulso de renda. Diversos países tomam o limite da tabela. No Brasil, isso significaria tomar o valor de R$ 1.566,00, esse ano. Como o mínimo necessário para atender a todas essas necessidades, por adia, educação, saúde, lazer, etc, etc, para uma família padrão, que no Brasil é constituída por homem, mulher, marido, mulher e dois filhos. Já vamos ver, ao tratarmos do impulso de renda, qual é a solução que no Brasil a jurisprudência dá para essa questão da capacidade contributiva. em relação ao mínimo vital e em relação ao não confisco. Aliás, acho que podemos começar a conversar mais diretamente agora, que já tratamos de algumas questões genéricas quanto à igualdade, a capacidade contributiva, que é a igualdade em matéria tributária e os limites da capacidade contributiva, que são o mínimo existencial e o não confisco. Agora podemos começar a olhar para o impulso de renda e considerar como a legislação ordinária desse tributo trata essas questões todas relativas à igualdade, a capacidade contributiva, ao não confisco e ao mínimo existencial. Bom, o impulso de renda, pessoal, ele, seu berço, está no final do século XVIII, mais exatamente que o 1798. É verdade que há notícias anteriores de impulso de renda em Roma, em Florença, na França, há diversas experiências anteriores, mas com a configuração que nós temos modernamente para o impulso de renda, ele nasceu exatamente em 1798, quando no parlamento inglês, o parlamentar Guilherme Pins propôs a adoção do impulso de renda como uma forma de amelhar recursos para financiar as guerras contra Napoleão. A proposta foi em 1798, no ano seguinte, 1799, foi instituído o Imposto de Renda da Inglaterra por apenas meia dúzia de anos, e foi só enquanto era necessário arrecadar recursos para as guerras napoleônicas, depois desapareceu e só voltou lá no 1820 e alguma coisa, aí sim voltou para ficar em caráter permanente. A primeira lei do Imposto de Renda, a Era Moderna, é de 1799 na Inglaterra, portanto, e já trouxe a marca que caracteriza o Imposto de Renda no mundo inteiro, que é a característica da complexidade. A primeira lei do Imposto de Renda, de 1799 na Inglaterra, tinha 152 páginas, a primeira lei. Hoje, por exemplo, se nós abrirmos o Regulamento do Imposto de Renda no Brasil, que é uma síntese, uma síntese da legislação do Imposto de Renda, que tem mil e quatro artigos, a síntese da legislação, quer dizer, é uma parafernalha a legislação desse tribunal. Muito bem, ao longo do século XIX, que surgiu no finalzinho do século XVIII, ao longo do século XIX, ele se espalhou pelo mundo e, basicamente, estabeleceram-se dois grandes modelos de Imposto de Renda. Um, o Imposto de Renda inglês, que era o Imposto de Renda cobrado na fonte à medida que o cidadão alferiu o rendimento à via à cobrança do tributo. O outro modelo era o modelo do Imposto de Renda da Pússia, que era baseado numa declaração feita anualmente, levando em conta todos os rendimentos do ano. Hoje, nós sabemos que, na grande maioria dos países, nós temos um sistema misto, uma declaração anual, para considerar a quase totalidade dos rendimentos, em todos os países, e no Brasil não é diferente, infelizmente, nós temos alguns rendimentos que têm um tratamento à parte, às vezes um tratamento beneficiado, às vezes um tratamento mais oneroso, mas há uma sistemática de cálculo anual por uma declaração, entretanto, ao longo do ano, nós temos as retenções feitas na fonte via de regra, título de antecipação do Imposto devido na declaração. Essa é a sistemática predominante no mundo inteiro e é assim hoje no Brasil também. Muito bem, especificamente no Brasil, até 1922, nós tínhamos impostos de rendas setoriais. Havia, por exemplo, um Imposto de Renda só sobre vencimentos de funcionários públicos. Havia um outro Imposto de Renda só sobre dividendos de SA. Não havia um Imposto de Renda genérico sobre rendas em geral, só impostos bem específicos. Em 1922, uma lei estabeleceu que seria criado o Imposto de Renda e ele foi criado em 1923. No ano seguinte, 1924, foi editado o primeiro regulamento do Imposto de Renda, mas ainda não foi cobrado o Imposto de Renda, porque houve uma espécie de reação popular, houve uma espécie de protestos populares quanto ao Imposto de Renda, assim, genérico, que atingisse todas as rendas. E no ano seguinte, 1925, foi publicada uma lei visando exatamente atender os reclamos populares e adotando para o Imposto de Renda no Brasil dois princípios que são, talvez, dois dos mais relevantes princípios para aplicar a medida da capacidade contributiva, a medida da igualdade no campo do Imposto de Renda. A progressividade e a pessoalidade. Essa lei de 1925, exatamente para responder às reclamações quanto a esse novo imposto, adotou para o Imposto de Renda, progressividade, adotou para o Imposto de Renda a pessoalidade. Isso em 1925. No ano seguinte, 1926, foi editado o regulamento, somos a lei, e daí para frente, sim, implementou-se e efetivamente o Imposto de Renda no Brasil. Primeiro detalhe quanto ao Imposto de Renda brasileiro. Em relação à igualdade e à capacidade contributiva, vamos olhar inicialmente para o mínimo vital. não há dúvida de que a ideia de um mínimo para a vida do cidadão, a ideia de um mínimo para a existência do cidadão, que não pode ser alcançado pelo tributo, tem a ver com aquele objetivo da nossa República, que está lá no artigo 1º, que é a dignidade da pessoa humana. Nós temos direito a um mínimo de dignidade, a um rendimento mínimo que não seja alcançado por tributo nenhum, porque ele está destinado exclusivamente a satisfazer as nossas necessidades básicas, aquelas lá do artigo 7º, inciso 4º. Para a importância, prazer, saúde, educação, etc., etc., muito bem. Eu lhes disse que em vários países, este mínimo, em alguns, é pelo chamado salário mínimo vital, tal como nós temos aqui, no Brasil não se consita disso, em diversos países é pelo limite mínimo de isenção. No Brasil, o limite mínimo de isenção seria R$ 1.566,61, bem melhor do que salário mínimo. Mas, ainda assim, as decisões judiciais têm interpretado que esse valor é inferior ao necessário para atender aqueles requisitos, ditos como necessidades e tais básicas, pelo artigo 7º da Constituição. A jurisprudência tem tomado por base as estatísticas do DIES, do Departamento Intersinical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, e segundo o DIES, para atender a essas necessidades. É necessário um mínimo de 2 mil, hoje, valores de julho deste ano, para vigorar agora em agosto, 2.312,66. Então, aquilo que a jurisprudência tem acatado como mínimo vital no Brasil, é algo que fica um pouco acima, em termos de valores, 2.312 para 1.566, 750, 740 e alguma coisa, de diferença de algo que está sendo tributado no Brasil, porque é acima do limite mínimo de isenção, mas que a jurisprudência entende que ainda seria mínimo vital. Em termos de não confisco, aquilo que ultrapassaria o limite máximo, qual seria o limite máximo de tributação, aqui a jurisprudência tem apontado na seguinte direção, parte-se da renda bruta, retiram-se todas as deduções, e aqui, não só as legais, mas também aquelas deduções que mesmo não sendo contempladas legalmente, há um paro constitucional para elas, e chega-se a chamada renda líquida. Esta renda líquida pode ser alcançada pela tributação até um máximo de 50%. 50% da renda líquida, e uma renda líquida efetivamente líquida, não só retirando as deduções que a legislação relaciona, mas deduções para as quais haja fundamento constitucional, mesmo que a lei infraconstitucional não venha a contemplar. Muito bem. Progressividade, pessoal. Uma palavrinha em relação à progressividade. Eu lhes disse agora há pouco que o imposto de renda surgiu no Brasil e começou a ser cobrado com o Regulamento Souza Reis de 1926. E já surgiu progressivo, por causa daquela lei publicada no ano anterior, que adotou a progressividade, a pessoalidade para o imposto de renda. surgiu com alíquotas que variavam de 0 a 15%. Isso lá, em 1926. E essa progressividade foi crescendo ao longo do século XX. Na década de 70, as alíquotas variavam de 0 a 55%. De 5 em 5, 5, 10, 15, 20, 25, até 55%. Na década de 70. Na década de 80, as alíquotas passaram a variar de 0 a 60%. Doze alíquotas. Isso foi até metade da década de 80. Até 1985. 85 em diante, houve uma redução que passou a ser de 0 a 45%. Mas ainda assim, muitas alíquotas, 5, 10, 15, 20, 25, até 45%. Isso até 1988. Em 1988, nós tivemos um texto na atual Constituição. E é interessante observar, mais do que interessante, mais do que curioso, é irônico nós observarmos que a Constituição brasileira nunca disse que o imposto de renda tinha que ser progressivo. E ele sempre foi progressivo. Desde 1926, quando começou a ser cobrado, sempre foi progressivo. Embora a Constituição nunca tenha dito nada. Foi sempre uma exigência da lei infraconstitucional. Aí a Constituição de 88 botou lá um parágrafo do artigo 153, dizendo que o imposto de renda tinha que obedecer aos princípios da universalidade, atingir todas as rendas, generalidade, atingir todos os contribuintes e progressividade. Pela primeira vez, a Constituição brasileira consagrou a progressividade para o imposto de renda. O que é que nós vamos pensar? Nunca estava na Constituição, que sempre foi progressivo. Agora entrou na Constituição, então vai ser intensificada a progressividade. Isso foi 5 de outubro de 88. Dezembro de 1988, lei 7.713 de 88, reduziu brutalmente a progressividade, que ia na época até 45%, reduziu para duas alíquotas, 10% e 25%. Depois o 10 passou para o 15%, o 25 passou para 27,5%. teve um ano, que foi em 1999, que teve uma alíquota de 35%, um ano só. Todo o restante do período, até 3, 4 anos atrás, duas alíquotas, 15% e 27,5%. Muito bem. Há três, há quatro anos atrás, nós tivemos uma modificação e passamos a ter quatro alíquotas. 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Agora, se levarmos em conta que o limite da última faixa, que é acima de 3,911, hoje é tributado com 27,5% e nas tabelas anteriores, em termos proporcionais, é algo muito próximo da mesma coisa, a mudança foi só para as faixas menores. O fato de se adotar hoje, não duas, como até há quatro anos atrás, mas quatro alíquotas, não significou, efetivamente, que passassem as rendas mais elevadas a serem tributadas mais fortemente. Hoje, o limite de isenção é 1.566, acima desse valor até 2.350, 7,5%, daí até 3.130, 15%, daí até 3.900 e pouco, 22,5%, de 3.911 em diante, 27,5%. Então, quem recebe, José dos Anzões, que recebe 5.000, é tributado na faixa dos 27,5%. E o cidadão que recebe 1 milhão é tributado na faixa dos 27,5%. Em termos proporcionais, eles pagam o mesmo imposto. O cidadão de 5.000 e o cidadão de 1.000.000, em termos proporcionais, pagam o mesmo imposto de renda. Claro, vocês vão dizer, em termos numéricos, não é assim, evidente que não, mas em termos proporcionais é. Vejam, em termos numéricos, o cidadão que recebe 5.000, paga 650 reais. O cidadão que recebe 1 milhão, paga, não, o cidadão que recebe 5 milhões, vamos aumentar, vai pagar 1.300.000 e qualquer coisa, 1.370.000. Agora, é muito mais difícil para o cidadão que recebe 5.000, pagar 650, do que para o cidadão que recebe 5 bilhões, pagar 1.375.000. Por quê? Porque, no primeiro caso, nós estamos muito mais perto do mínimo vital e muito mais ameaçada a possibilidade de atingir aquele tanto da renda que é reservado às necessidades digitais básicas. Não há dúvida de que, hoje, no Brasil, a progressividade é uma progressividade insuficiente. Há rendas muito elevadas que são tributadas na mesma proporção de qualquer renda acima de 4.000 reais. Na época em que se implementou essa mudança, em dezembro de 1988, o que que dizia a exposição de motivos da Lei nº 7.713 que tomou essa medida? É que agora, a partir dessa faixa, que hoje é 4.000 reais, as pessoas não vão pagar o imposto de renda maior, mas vão pagar um imposto diferente, que é o imposto sobre grandes fortunas. E nós sabemos que ficou no Hora Veja. Não há dúvida de que há, hoje, uma capacidade contributiva acima desses valores que não está sendo alcançada pelo imposto de renda. E a tendência internacional é de adotar uma progressividade sempre mais elevada do que essa. Por exemplo, nos Estados Unidos. As alíquotas variam até 31%. No Reino Unido, de 29% a 40%. No Canadá, de 6% a 29%. Na Itália, de 12% a 50%. No Japão, de 10,5% a 50%. Na Alemanha, de 22% a 53%. Na Espanha, de 8% a 53%. Na Bélgica, de 24% a 55%. Na França, de 5% a 57%. O panorama mundial é esse. No Brasil, com uma alíquota máxima de 27,5%, há cidadãos que têm as maiores rendas, que têm uma capacidade contributiva que está sendo alcançada por um percentual que é idêntico àquele que alcança as rendas menores. O que é uma clara injustiça no que diz respeito à progressividade. Nós estamos dando o exemplo da pessoa física, que é o mais palpável, mas para a pessoa jurídica, a situação é idêntica. Para a pessoa jurídica do Brasil, até que o 995 vale em cota das empresas que eram tributadas pelo grupo real, era de 25%. Em 1995, houve uma redução, lei 9.249, reduziu a alíquota de 25% para 15%. Eu estou falando a alíquota porque é exatamente assim. É a alíquota, não singular, é uma alíquota. Apesar de que o texto constitucional diz que o imposto de renda deve ser progressivo. E não fala o imposto de renda das pessoas físicas, é o imposto de renda. Seja das pessoas físicas, seja das pessoas jurídicas, deve ser progressivo. E, no entanto, o imposto de renda das empresas, tributadas pelo lucro contábil, pelo lucro real, é hoje tributada a 15%. Essa redução aconteceu por quê? O imposto de renda é partilhado pela União dos Estados e Municípios. Não, é que, simultaneamente, houve a redução de 40% da alíquota do imposto de renda, mas elevou-se às alíquotas das contribuições, fundamentalmente, PIS e COFINS. Elevou-se em 153% das alíquotas dessas contribuições. Por que razão? Porque o imposto de renda é partilhado pela União dos Estados e Municípios. 50% do imposto de renda a União entrega para Estados e Municípios. As contribuições não são partilhadas, ficam só nas mãos da União. Então, a mudança foi no sentido de reduzir a arrecadação daquele tributo que é partilhado com as demais esferas de governo e elevar a arrecadação naquele tributo que não é partilhado, que fica apenas nas mãos da União. A ideia é de concentrar a arrecadação. Bom, hoje existe para as pessoas jurídicas algo que se aproxima de uma... algo que nós podemos dizer que se aproxima de progressividade, que é o fato de que as empresas que têm um lucro acima de 240 mil do ano têm uma alíquota adicional de 10% sobre aquilo que ultrapassa esse limite. É o único detalhe da legislação que se aproxima de alguma ideia de progressividade ou imposto de renda das empresas. Além da progressividade, pessoal, uma palavrinha quanto à pessoalidade. Nós dissemos que aquela lei lá de 1925, que tentou responder às exigências populares, aos reclamos populares do imposto que atingisse todas as rendas, adotou a progressividade e adotou a pessoalidade. E esses são dois lados de grande relevância para medir a capacidade contributiva das pessoas. Não há dúvida de que o imposto de renda é o tributo mais adequado para uma mensuração precisa da capacidade contributiva. Muito mais do que qualquer outro tributo que vocês imaginem. No final do século XIX, início do século XX, estabeleceu-se um conselho internacional que aqueles países que tivessem impostos do tipo ICMS, IPI, ISS, impostos que atingem produtos, que atingem mercadorias, que atingem serviços, a simples presença de impostos desse tipo no sistema tributário seria uma revelação, uma sinalização no sentido de atraso do sistema tributário. A ideia que se estabeleceu internacionalmente, no começo do século XX, é que sistema bom é aquele sistema que repousava fundamentalmente em impostos sobre a renda e sobre o patrimônio. E que deveria acabar com esses impostos indiretos que atingem o consumo. E por que razão? A ideia era de que esses impostos, quando atingem, por exemplo, uma mercadoria qualquer, atingem essa mercadoria quando ela é adquirida por alguém que tem insignificante capacidade contributiva e também quando é adquirida por alguém que tem uma enorme capacidade contributiva. Então, como eles são incutidos no preço das mercadorias, dos produtos, dos serviços, acabam onerando pessoas que têm e que não têm capacidade contributiva. Então, essa é a ideia da injustiça desses impostos indiretos. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, houve um movimento que inicialmente se chamou um movimento de reavaliação desses impostos sobre o consumo. E começou com o Cesare Cotiani, na Itália, com o Manuel Neuano, na Argentina, e com o Pedro Soares Martínez, em Portugal. E que depois evoluiu para um movimento não mais de reavaliação, mas de revalorização desses impostos sobre o consumo. E aqui foram, principalmente, três autores, o Léo Regen, o italiano, e dois franceses, o Rishi de Vergil e o Alfeburga, que mostraram para o mundo que, em qualquer sistema tributário, a medida mais precisa da capacidade contributiva, que, intubitavelmente, está o imposto de renda, em primeiro lugar, com os impostos sobre o patrimônio em segundo, e em terceiro, a vindo lugar, para impostos sobre o consumo, como ICMS, PISS, desde que houvesse alguma atenuação das injustiças nesses impostos. O que foi proposto com aquilo que se adota no Brasil para o ITI e para o ICMS, que é o princípio da seletividade. Tributa-se os produtos industrializados mediante a seleção, a seletividade, em função da essencialidade. É a mesma coisa para as mercadorias. Significa selecionar os produtos na medida da maior necessidade desses produtos para a vida do povo. Então, para exemplificar, com o vodka e o MIS, que são tributados em alíquotas, lá na faixa dos 60%. Porque, para a decepção de alguns colegas, o legislador acha que não são essenciais. Perfumes são tributados na faixa dos 40%. Algumas moças não vão gostar, mas o legislador acha que não são essenciais. E tributam de forma elevada. Desodorante, laque, batom, ruxo, esmalte, essa quinquilharia que o Belo Sexo usa, tributaram na faixa dos 22%, 23%. tributaram fortemente, por ser considerado não essencial. Algumas moças não gostaram. Alguns rapazes também, para minha surpresa, mas não há problema. Todos têm direito às suas preferências pessoais. Do outro lado da moeda, pessoal, nós temos produtos como vestimenta, vestuário de uso externo. A grande maioria deles, a díquota zero, tem alguns, evidentemente. pé, casacos de pé, fraldas, descartáveis, mas, regra geral, alíquota zero. Alimentos, claro que tem os tributados, salmão, caviar, etc., mas a grande maioria é alíquota zero. Medicamentos, produtos farmacêuticos, alíquota zero, etc., porque são considerados essenciais. Qual é o raciocínio aqui? Quem vai adquirir o chateau de quem, que a professora Luiziane topa, um vinho francês de 5 mil dólares, está revelando uma capacidade contributiva que não revela o cidadão que compra lei de pão. Então, está por trás dessa seleção, em função da essencialidade, uma preocupação de medir a capacidade contributiva, e é por isso que em todos os sistemas tributários do mundo inteiro, existem hoje impostos indiretos como esse. Mas, é absolutamente fora de questão que aquele imposto em que há a maior possibilidade de medir a capacidade contributiva de forma bastante precisa é o imposto de renda. Através, e aqui nós olhamos para as características do nosso impulso brasileiro, da progressividade, na qual falamos um pouco, e, segundo, da pessoalidade, na qual vamos conversar agora um pouquinho. Pessoalidade. Essa história de oito horas da noite é brincadeira, pessoal, não se preocupem. A professora Lisiane pediu que eu falasse no máximo uma hora e meia, e já passamos de uma hora, então mais uns 15 minutos aí nós estamos terminando. Claro que em seguida vem a parte das respostas, e aí sim, vamos umas três horas na conversa, nas perguntas e respostas. Mas a parte chata, a parte monótona, expositiva, termina daqui a 15 minutinhos. Pessoalidade. O que é pessoalidade, pessoal? Diz o parágrafo 1º do 155, que os impostos terão caráter pessoal. Deve haver uma maneira de adaptar o tributo às circunstâncias pessoais de cada cidadão, dependendo das características de cada um, tributá-lo de forma mais onerosa ou de forma menos onerosa. Isso é o que faz a pessoalidade, ou o personalismo do tributo. Fundamentalmente, são as deduções e incentivos previstas na legislação que levam a essas características pessoais. Vamos olhar para alguns detalhes da legislação nossa, do imposto de renda, e aqui, fundamentalmente, do imposto de renda das pessoas físicas, que está mais próximo do cotidiano de vocês. Por exemplo, despesas de moradia. Moradia está, lá no artigo 7, no inciso 4, da Constituição, entre as necessidades vitais básicas. Diz o 23 da Constituição, que é competência de todas as esferas de governo, a construção de moradias e a melhoria de condições habitacionais. Ora, essas diretrizes constitucionais, prestigiando a moradia, uma necessidade de tal básica do cidadão, é que determinou que, durante muito tempo, nós tivéssemos, nas declarações de imposto de renda, a possibilidade de deduzir as despesas com aluguel. Durante muito tempo foi possível, hoje não é mais. A possibilidade de deduzir pagamento de juros para o sistema financeiro da quitação, para financiar casa própria, durante muito tempo foi possível, hoje não é mais. E a possibilidade de deduzir as despesas para a construção e aquisição de casa própria, que hoje também não existe mais. Isso que tange à moradia. uma outra necessidade, a necessidade, a necessidade não. Vamos examinar uma questão que me parece bastante interessante, que é a das doações. Nós vivemos num país em que a assistência social, diz o artigo 203 da Constituição, é reservada a todos aqueles que delas necessitem, num país cujo artigo 3º consagra como objetivo, no inciso 1, a solidariedade social e no inciso 3, a redução das desigualdades. Ora, num país com objetivos assim, é evidente que o estímulo às doações daqueles que se dispuserem a isso, principalmente em relação a entidades filantrópicas, deve ser muito grande. E sempre houve esse estímulo na legislação do imposto de renda. Sempre foi possível deduzir na declaração as doações efetuadas a entidades filantrópicas às exigências a que elas fossem reconhecidas de utilidade pública. Muito bem. Isso mudou. Hoje é possível nós deduzirmos o que a título de doação? doações para projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura ou doações para atividades audiovisuais aprovados em projetos aprovados pela ANSI Agência Nacional de Cinema ou e aqui é que aquilo que entrou no lugar das entidades filantrópicas doações para os conselhos da criança e do adolescente federal, estadual e municipal que por sua vez encaminham as doações para as entidades que protegem crianças e adolescentes. Se em virtude da minha história pessoal de vida, das minhas preferências pessoais, eu gostaria de privilegiar com doações um asilo no orfanato, eu não tenho essa opção, se eu gostaria de privilegiar com minhas doações uma associação de dependentes de drogas, de pessoas atingidas por AIDS, por poliomirite, etc, etc, não posso. Eu só posso doar para os conselhos da criança e do adolescente. E por sua vez, repassam para as entidades que trabalham só com criança e adolescente. E mais um detalhe, houve uma limitação muito grande do ponto de vista quantitativo, porque no passado era uma dedução dos rendimentos, hoje é uma dedução do imposto. Eu posso deduzir até 6% do imposto que eu apuro a pagar, eu posso deduzir com essas doações. Se eu apuro a pagar mil reais, o que eu posso deduzir é 60 reais na minha declaração. Se eu vou pagar 100, eu posso deduzir 6 reais. Não importa que eu tenha doado 3 mil reais, eu só posso deduzir 6, porque o limite é 6% do imposto, não é uma dedução do rendimento, é uma dedução do imposto, nesse caso, das doações. Uma terceira questão na análise da pessoalidade, as despesas relativas à saúde. saúde, também está lá no artigo 7º, necessidade vital básica. Artigo 196, é um dever do Estado e um direito de todos os cidadãos e efetivamente os pagamentos em geral para a saúde, dão direito à dedução e sem limite, como é praticamente no mundo inteiro. médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, hospital, exames laboratoriais, aparelhos, ortopédicos, próteses, detárias, próteses ortopédicas, há uma série de despesas que são admitidas, mas há algumas limitações que provocam diversas ações judiciais. Por exemplo, aparelhos de surdez não dão direito à dedução. Há dezenas de decisões judiciais admitindo, mas a legislação infraconstitucional diz que não é possível. Óculos, lente de contato, são aparelhos vinculados à saúde, muito comuns e que não dão direito à dedução e principalmente aquilo que em muitos países é possível deduzir no Brasil, lamentavelmente, não medicamentos. Exceção feita aos medicamentos que constam da conta hospitalar, nenhum outro dá direito à dedução. Isso com relação à saúde. Educação, outra necessidade vital básica, lá no artigo 7º, o 217 diz que é dever do Estado da família e que deve se estender às práticas desportivas e o 205 diz que que a educação que merece o estímulo do Estado é aquela que visa o pleno desenvolvimento da pessoa. Muito bem, esse é o retrato constitucional da eminência que tem o valor da educação no texto constitucional. reflexo na legislação do imposto de renda. Nós podemos deduzir todos os pagamentos à educação infantil, fundamental, superior, especialização e profissionalizante, demais. Aí começam as restrições. Cursos de informática não dão direito à dedução, hoje acho que não tem nenhuma atividade para a qual não seja importante conhecimento de informática, mas não dá direito à dedução. Preparatórios para vestibular ou para concursos não dá direito à dedução. idiomas, um inglesinho básico, o espanhol aí para o Mercosul, o francês, língua de cultura, italiano, alemão, não dá nada na direita à dedução, cursos de idiomas, cursos de atividades físicas, natação, ginástica, balé, acho que é um colega que gosta, não dá direito à dedução. Música, dança, história da arte, apesar de dizer à Constituição que a educação que merece a proteção é aquela que visa o pleno desenvolvimento da pessoa, nenhuma dessas atividades de cunho estritamente cultural dá direito à dedução. Dedução relativa à educação e o bolso de renda não admite despesas com uniforme escolar, não são admitidas, transporte escolar, não são admitidas, e, pássimo, despesas com o livro não são admitidas como despesas de educação. Aqui tem um tratamento diferenciado para quem é autônomo, assalariado mantém essa dedução, autônomo que mantém o livro caixa pode fazer essa dedução. Isso é uma injustiça específica aqui. Mas, regra geral, além dessas limitações específicas, tem um problema de valor, porque vocês sabem que as despesas relativas à educação são imitadas hoje a R$ 2.830,84. Eu dou aula numa Universidade Federal em Curitiba e numa particular. Na particular, deve dar para três mensalidades se for especialização ou se for mestrado, aí já dá para duas, para mestrado, uma e sobra um pouquinho para a segunda mensalidade. Seria compreensível se o ensino público fosse o suficiente a oferta de vagas para a procura. Não é. É necessário que nós tenhamos que conviver, infelizmente, com essa indústria de ensino no Brasil. Então, é preciso reconhecer isso e estampar a legislação de imposto de renda com uma dedução que seja equivalente à nossa realidade. Isso em relação à educação. Esse me dizer pelo menos uma palavrinha, acho que já está chegando numa hora e meia, mas uma palavrinha pelo menos em relação à família. Diz a nossa Constituição, no artigo 203, que a Constituição assegura proteção à família e o 226 diz que a proteção à família é uma proteção especial. É verdade que há outros caminhos hoje, mas o caminho mais habitual para a formação da família é o casamento. hoje nós temos união-estável, etc, etc, mas o mais habitual é o casamento. A título de familiares, para cada dependente que eu tenho na minha declaração, esposa, filho, etc, para cada um eu tenho a possibilidade de deduzir 1.808 reais, que é o suficiente para criá-lo durante o ano. Antes de a legislação do imposto de renda. e vejam como é paradoxal isso, porque eu vou fazer 33 anos de casado. Se eu me mantenho junto com a minha esposa, eu posso, na declaração de imposto de renda, deduzir em relação a ela 1.808 reais. Se eu me separo e vou pagar uma pensão, sei lá, 5 mil por mês, 60 mil no ano, eu vou deduzir 60 mil reais. Se eu permaneço junto, 1.800, se nós nos separamos e eu pago pensão de 60 mil no ano, eu deduzo 60 mil. O que eu vejo aqui é a legislação estimulando não a formação e a manutenção, mas a desestruturação da família. numa total discrepância com os grupos afondados pela Constituição para como devem ser tratadas desigualmente as pessoas entre si para fins de imposto de renda, para realizar a pessoalidade, para medir a capacidade contributiva através do imposto sobre a renda. nós poderíamos prosseguir essa reflexão, mas sei que há questões, perguntas a serem formuladas, estou ansioso por elas e vou terminar desejando que a nossa reflexão seja interessante para que nós estejamos conscientes dessa realidade porque efetivamente olhando para aquilo que deve ser a nossa legislação do imposto de renda do ponto de vista constitucional eu vejo um tributo muito diferente daquele tributo que nós encontramos na realidade da lei ordinária do imposto de renda seja das pessoas físicas seja das pessoas físicas mas mais notadamente das pessoas físicas nessas questões que envolvem a progressividade e a pessoalidade eu trabalhei por quase quase o mesmo tempo que eu tenho de casamento quase 33 anos eu casei com a Receita Federal também hoje já estou já estou fora estou advogando e embora tenha colaborado alguns textos legais julgamentos administrativos etc não conseguimos dar grande coisa mas quem sabe a gente consegue a Guiziane por exemplo que está lá hoje talvez ela seja responsável por algumas dessas coisas aí pessoal ela pode talvez ser inspirada por hoje 19 de agosto dia de São João Eudes que é o santo do século 17 que na França ficou insatisfeito com a vida que levaram os sacerdotes e fundou uma congregação para mudar a formação dos sacerdotes na França quem sabe a Guiziane consegue fazer com a sua influência lá dentro da Receita Federal com que o nosso imposto de renda seja um pouquinho menos senhor Hark e um imposto de renda um pouco mais doutor doutor Jek obrigado agora ficamos à disposição das das indagações eu tenho uma pergunta a respeito justamente da progressividade mas bem antes de fazê-lo vou me apresentar meu nome é Marcelo estou iniciando agora o curso na pós-graduação de direito tributário bem o senhor deu os exemplos aí das alíquotas do IR de pessoa física e IR de pessoa jurídica que no caso de pessoa jurídica se quer progressividade há isso é uma malíquota existe um exemplo do simples nacional eu estava vendo aqui se eu não me engano são 20 faixas ou seja no simples nacional a gente teria um bom exemplo uma boa prática com relação a aplicação do critério da progressividade ou eu estou erudido não não está o simples é é um bom exemplo de de progressividade e hoje nós temos um bom número de empresas que optaram pelo simples então em termos só que o simples não é inconsciente é o simples é um misto de muitos tributos e é talvez não haja nenhuma figura tributária tão complexa quanto o simples eu sei o nome é inclusório porque é por exemplo ali dentro pode ter IPI pode ter ICMS que são não cumulativos e no entanto não se cogita de crédito para apurar e o texto constitucional é claro dizendo que o IPI será não cumulativo é verdade que botaram um parágrafozinho lá na constituição depois para tentar tentar consertar mas eu só quero mencionar que há uma série de problemas em relação a essa sistemática não estou dizendo que seja uma sistemática ideal mas no que diz respeito a uma indagação específica que é progressividade muito melhor do que a sistemática normal pela qual nós temos uma progressividade praticamente resistente como uma líquida só para as empresas que tributam pelo lucro real apesar que havia aquele adicional de 10% que traz um pouquinho de progressividade mas absolutamente tímida e insuficiente tem uma outra pergunta também eu estava pensando nos tributos indiretos que tem relação com o tema da igualdade que o senhor colocou como exemplo a percepção de que a partir do momento que os impostos decidiam nas mercadorias ou na prestação de serviços tanto o rico tanto aquele com a maior capacidade de renda como o que tem a menor capacidade estaria sendo tributado de maneira igual e com isso houve aplicação da seletividade semana passada eu tive um seminário sobre justiça fiscal promovido pelo acho que o conselho de desenvolvimento econômico social e o que estava se demonstrando lá durante o seminário é de que os impostos indiretos aqui no país que muitas vezes são administrados não pela união mas sim pelos estados e municípios no caso CMS e ISS causam uma injustiça fiscal muito grande porque são eles que acabam levando uma carga tributária maior justamente na faixa de população que tem uma menor renda a perceber é o ferido e aí deram exemplos como por exemplo o IPVA o IPVA se cobra de automóvel mas não se cobra nem de lancha nem de helicóptero nem de aeronave então um executivo que tem o seu jatinho particular ele não é tributado por conta de ter esse patrimônio o senhor teria alguma consideração? a sua reflexão não tem dúvida que é primeiro grandes tributos indiretos sobre o consumo nós temos aquilo que corresponde no Brasil ao IVA dos outros países que é o IPI federal o ICMS estadual e o ISS municipal agora desses a seletividade tem um leque de variação muito grande do IPI vai de 0 a 60% as alíquotas o alívio é verdade a alíquota do cigarro a humilde alíquota de 330% mas é só uma alíquota nominal porque ela incide sobre uma parcela do valor do cigarro em termos efetivos fica por volta de 60% agora na área do ICMS já há uma redução para algo em torno de 0 a 30% e aí nós temos algumas injustiças flagrantes por exemplo além da variação ser muito menor energia elétrica é a mais elevada alíquota e é produto superfluo energia elétrica é evidentemente essencial e é a mais elevada alíquota explique esse tipo de incoerência e mesmo na legislação do tributo nacional que eu diria que é o mais seletivo que melhor atende ao andamento constitucional da seletividade que é o IPI nós temos algumas injustiças flagrantes eu mencionei agora há pouco a passão que entre as roupas os casacos de pele são tributados hoje pela faixa dos perto dos 60% 50 50 e poucos por cento agora até há poucos meses atrás eles eram tributados como todos os vestuários de um modo geral ou seja a líquota zero hoje está calor mas eu vim de Curitiba então eu não estava muito frio de manhã mas a professora Liseana que já morou em Curitiba na época ela usava aquele casaco de pele de castor canadense que não é essencial para a vida do povo mas que era tributado a líquota zero calçados são considerados essenciais e tributados a líquota zero mas essa generalização é enganadora porque nós temos por exemplo o nosso amigo que pergunta o calçado acho que é de coro de crocodilo australiano que não é essencial para a vida do povo mas que também é tributado a líquota zero então mesmo nos tributos que são bastante seletivos essas injustiças às vezes são flagrantes como nesses casos então o que precisaria seria aplicar o critério constitucional de maneira rigorosa o que lamentavelmente não ocorre é um problema de a legislação constitucional é bom o Atalima dizia nós precisamos parar com a nossa mania de reformar de fazer reforma tributária porque o que precisa antes de qualquer reforma tributária é aplicar o que nós temos nós temos uma boa sistemática constitucional só essa sistemática não se aplica na realidade dos tributos e o fato dessas discrepâncias irem aumentando a medida que você passa da união para estados e para municípios é grave por exemplo o que tange ao ICMS ele é o principal tributo nacional em termos de arrecadação já chegou a 33% de toda arrecadação nacional é mais do que um é o primeiro número um é o união em termos de arrecadação por que que a união está aí há 30 anos tentando fazer uma reforma tributária cuja essência é passar o ICMS para as mãos da união porque é a principal fonte da arrecadação e aí o fato de haver essas divergências no âmbito do ICMS multiplica os problemas sua observação é perfeita professor o nosso nome de espor no segundo semestre agora do curso de universidade de universidade de universidade acho muito importante a apresentação do senhor principalmente que a gente vai estudar esse imposto de renda agora nesse semestre e dar um panorama muito amplo para a gente poder estudar fazer alguma 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 reflexão sobre a existência desse turismo e ontem eu estava verificando que a arrecadação tinha atingido 900 bilhões de impostos gerais de tributos do impostor é quer dizer a gente fica verificando cada vez mais os impostos parece que a tributação ela vai perdendo um pouco essa o objetivo que é a manutenção do estado o imposto de renda perde o critério da seletividade pessoalidade os demais tributos também e a gente verifica ao mesmo lado poder legislativo sempre preocupado em manter as suas bases até a remuneração do próprio legislativo poder judiciário da mesma forma sempre vem uma 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 um embate entre o poder executivo e de repente o judiciário consegue uma coisa e os ânimos se acalmam até quando vai o entendimento do senhor ou seja o nosso experiente até onde vai a nossa capacidade de resistência em relação a essa 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 sede de arrecadação que não tem limite e se a gente por outro lado verifica escolas completamente sem sem investimento não vemos investimento em educação no entorno a questão da violência muito grande falava-se há algum tempo que nós devemos o Estado reduzir a atuação do Estado vamos privatizar para que o Estado invista realmente o que é essencial e na verdade nós estamos dizendo que cada vez é menos atuação do Estado quando fala em reforma tributária sempre as reformas que vem é no sentido de ampliar a arrecadação quer dizer até onde vai a nossa capacidade de tolerância na visão experiente do seu tempo é interessante porque se nós em relação a mesma pergunta sobre esse ponto que eu queria falar nós estamos estudando aqui estudiosos do direito de imitare não é apenas para contaminar matérias que a gente queira fazer acho que a gente está aqui para discutir essas questões só colocou alguns pontos importantes qual é o tipo de Estado que a gente quer qual é a função social que o Estado deve aderir a gente tem visto muito assim um Estado com mais uma visão arrecadatória do que propriamente cumprir sua função social a gente está aqui começando a discutir numa sala de aula pontos importantes que a gente precisa preparar esse esforço e elaborar melhor para ver os mecanismos de influenciar uma mudança de rumo para que o Estado possa cumprir a sua função social então eu acho que é importante o que o colega falou eu concordo plenamente eu acho que a linha do senhor passou panoramicamente sobre esses pontos para a gente tocar mesmo acho que o importante é que a gente saiba como a gente pode preparar um arcadouço de propostas e saber aonde a gente pode conversar com a sociedade dos meios decisórios da política de arrecadação do Estado ok o que diz inicialmente aqui em relação ao que diz o colega aqui de fato se nós olharmos para os números que foi a motivação inicial da deflexão do colega não vai parecer que a nossa situação é complicada porque a 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 brasileira que já foi de 39% do PIB hoje está 37 vírgula alguma coisa está na média internacional a média internacional vai de 24% a 52% Suécia Dinamarca e tal tomá 50 e tantos do PIB e nós estamos a média é ali 39% nós estamos abaixo da média só que essa é a carga tributária nominal nacional o IPEA faz reflexões interessantes para aduzir o seguinte primeiro embora nominalmente a nossa carga tributária não seja ou não pareça pesada ela é pesada primeiro porque é uma carga concentrada num país em que os níveis de evasão são muito elevados a Receita Federal já trabalhou com a projeção de 50% de evasão para cada real arrecadado a um real que é evadido num país em que muitos evadem em que poucos pagam aqueles que pagam pagam pelos que não pagam isso é inevitável então a carga é muito concentrada nós vivemos um país de uma economia informal muito grande e além de muito concentrada um outro dado ela é muito sentida porque que na Suécia na Dinamarca na Noruega paga-se um tributo muito mais pesado em termos de carga tributária de 50 e poucos por cento do PIB e não a reclamação porque o retorno do Estado é satisfatório aqui nós pagamos uma carga tributária que não é tão elevada mas o retorno é absolutamente insuficiente então primeiro o fato de ser concentrada segundo o fato de ser uma carga muito sentida faz com que na verdade a carga nominal que seria inferior à média acaba sendo muito mais elevada muito mais próxima daqueles níveis ao menos nesse particular nós estamos próximos de Suécia Suíça Noruega estamos próximos lá do patamar mais elevado em termos de carga tributária agora é fundamental como diz o companheiro lá que essas reflexões sejam feitas e com toda clareza com toda honestidade porque vocês constituem aqueles que estão na nata da sociedade e que têm como conhecimento jurídico de vocês a obrigação de pelo menos abrir os olhos daqueles com quem vocês convivem denunciar essa realidade vocês têm um olhar mais preciso por causa do seu conhecimento jurídico e podem olhar para uma proposta de reforma tributária qualquer e atrás é um exercício altamente interessante vocês compararem desculpa comparar o que diz a exposição de motivos das propostas de reforma tributária essa sempre foi uma das primeiras preocupações que eu tive diante de qualquer reforma tributária pegar o projeto olhar o que diz a exposição de motivos e olhar as disposições da proposta os artigos da proposta e vocês vão ver que existe um abismo a exposição de motivos sempre vai dizer vamos simplificar os tributos vamos reduzir carga tributária etc etc mas aquilo que se faz as medidas que se tomam não tem nada a ver é um abismo entre as intenções declaradas na exposição de motivos e as providências efetivas que se tomam uma especialização como vocês estão fazendo parece-me que é um fórum muito adequado para essas profissões e a oportunidade não só de vocês adquirirem um equipamento para a sua atividade profissional mas inclusive para vocês se municiarem de conhecimentos para agirem como cidadãos e contribuintes conscientes e que conscientizam aqueles com quem vocês convidam pelo seu conhecimento jurídico o que mais professor? professor a maioria da doutrina dos doutrinadores primeiro meu nome é Raiane e eu estou começando o curso agora ok eles classificam o imposto de renda como um tributo direto que não caberia no encargo do repasso financeiro no caso eu estava lendo algumas outras correntes alguns outros doutrinadores estão classificando o imposto de renda também como um tributo indireto nesse caso não seria uma afronta ou uma certa mitigação ao próprio princípio da isonomia ou da capacidade contributiva tratar o imposto de renda como sendo um tributo indireto cabendo o repasso do encargo financeiro no caso para o último da cadeia ou para o contribuinte final pagar todo esse imposto imputido sendo que alguns poderiam não pagar e outros poderiam pagar seria uma afronta a esses princípios? pois olha a afronta direto a esses princípios parece que não agora a pergunta é interessante porque essa é uma classificação que é tradicional dos tributos diretos e indiretos e que é uma classificação predominantemente econômica de origem econômica e por isso há muita crítica na doutrina dessa classificação eu mesmo no livro do IPI começo dizendo criticando que é uma classificação econômica mas é preciso reconhecer que essa é uma classificação que foi adotada pelo ordenamento brasileiro por exemplo 166 do código vai dizer que a sistemática pela qual se restitui o tributo indireto é diferente daquela aplicada ao tributo direto então é uma uma classificação econômica mas que foi juridicizada foi tornada jurídica no primeiro momento a distinção é simples se o tributo funciona como o ICMS que existe o comerciante que é obrigado a recolher o ICMS só que ele não tira o dinheiro do imposto ele acrescenta ao valor da mercadoria e recebe do consumidor o imposto o chamado contribuinte de fato fica fácil nós identificar o imposto de renda não você calcula na sua declaração e você paga o valor que você calculou na sua declaração sem repassar para ninguém então é direto a distinção à primeira vista é simples agora em última análise economicamente falando a empresa que paga imposto de renda ela não vai colocar isso nos seus cálculos de custo dos produtos que ela fabrica e que ela comercializa evidentemente vai então em última análise dá para dizer que todos são indiretos em última análise essa classificação é muito relativa é possível é possível você separar olhando para a existência ou não do fenômeno chamado da translação um está obrigado a recolher mas quem suporta o encargo financeiro o sacrifício econômico é outro ele recebe e repassa para o fisco no entanto do ponto de vista econômico em última análise o repasse de todos os triunos acaba sendo feito até porque ninguém vai dizer que o contribuinte final não estaria pagando o preço claro não tem como fazer essa pessoa eu acho que essa exposição que o senhor faz com relação ao imposto de renda talvez a gente possa ampliar para o sistema tributário nacional como um todo talvez até com extremos maiores talvez do que o próprio imposto de renda agora voltando a reforma tributária a gente escuta muito pelo menos na imprensa falar na reforma tributária buscando a simplificação e buscando a desoneração e por que que a regressividade a progressividade também não é pautada quando se fala em reforma tributária olha por que porque eu diria que não é não é o interesse daqueles que fazem as propostas deixe-me dizer inicialmente em relação ao comentário pelo qual você principiou é verdade que há diversos tributos que apresentam essa dá para dizer esse fenômeno de dupla personalidade como imposto de renda o ISS por exemplo na constituição é uma coisa agora o ISS da lei complementar 116 de 2003 que manda considerar o tributo devido não no local que o serviço é prestado via de regra mas no local do domicílio do prestador há uma série de distorções em relação ao texto constitucional no ISS e em diversos outros tributos então é interessante a sua reflexão e creio que de fato há diversos tributos em que é possível nós encontrarmos aí essa essa discrepância muito grande entre o tributo desenhado inicialmente debruxado nos seus traços básicos pela constituição e o tributo que é efetivamente concretizado pelo legislador infraconstitucional agora as discussões de reforma tributária é necessário o estofo de um homem público de alguém que está preocupado com a realização dos objetivos da nação tal como postos no texto constitucional para você fazer uma boa proposta de reforma tributária as propostas que tem ocorrido tem via de regra sido do executivo e o interesse lamentavelmente tem sido o interesse predominante do executivo nacional em todas as propostas nós dizíamos agora há pouco há a tendência de concentração da declaração e é o e é trafegar na contramão da história porque no mundo inteiro a tendência é aumentar a arrecadação das entidades periféricas dos municípios das províncias ou estados e diminuir a arrecadação federal porque a autoridade do município ou do estado da província está muito mais próxima do cidadão é mais fácil controlar o uso do dinheiro público se o dinheiro público está ali no município agora controlar quando está aqui em Brasília o cidadão lá do Rio Grande do Sul do Amapá o Raio Cupá o Raio Cupá não mas qualquer um dos locais do nosso Eduardo Brasil é muito mais difícil e no Brasil o que se tenta é exatamente o contrário a mudança que se fez no capítulo do sistema tributário na constituição de 88 foi exatamente no sentido de aumentar a parcela de arrecadação de estados e municípios e diminuir na União só que isso exigiria um processo de competências de atribuições que são da União e que devem ser repassadas para estados e municípios mas quem repassa a competência perde poder então há a tendência de não fazer isso lamentavelmente agora é claro apesar da proposta vir com essas motivações que talvez não sejam as melhores elas passam pelo Congresso Nacional onde estão aqueles que nós escolhemos para nos representar é um grande problema da existividade dessa representatividade eu me recordo de uma aula do tal trabalho alguns anos atrás ele perguntava para um grupo como o nosso que eram umas 50 pessoas quem se sentia representado pelo deputado federal em que havia votado nas últimas eleições e dos 50 só um levantou a mão que por coincidência era filho de um deputado federal é muito complicado esse problema de representatividade mas o ser humano não achou outro caminho a não ser mudar a representação indireta ou a não ser mas isso são situações excepcionais aqueles cantões da Suíça em que é possível o cidadão ir lá participar no parlamento da discussão porque são comunidades pequenas em que é possível você ir lá agora abram aqui as portas do Congresso Nacional para os brasileiros que quiserem vir discutir reforma tributária nunca se chegará a abrir uma conclusão lamentavelmente o caminho da representatividade é esse professor o leão sobre o segundo período com relação ao imposto de renda das pessoas jurídicas foi reduzido para 15% e ao mesmo tempo a distribuição de lucros que antes eram tributados passou a ser exemplo não é isso? não acha que isso aumentou ainda mais agravou ainda mais a questão da capacidade contributiva porque hoje por exemplo o empresário faz a prolabora no valor limite para recolher o INSS e o restante que anteriormente era tributado faz através de distribuição de lucros então ele tem uma renda ali que está livre de qualquer pagamento de imposto exatamente como você exatamente como você claro que primeiro não deveria ter a fim da redução da líquida deveria haver a tributação ou na jurídica ou na física dos lucros e deveria haver e não deveria ter havido a elevação enorme deveria ter havido elevação das alíquotas das contribuições claro porque a elevação foi para compensar a adoção da não cumulantividade dessas contribuições tanto a confins quanto o pis então teria que haver uma elevação da líquida para compensar apesar de que a não cumulantividade dessas contribuições era uma não cumulantividade capeta não cumulantividade apenas parcial mas não precisava elevar em 153% isso foi um absurdo deveria ter havido uma elevação de um terço disso no máximo um terço disso são os cálculos mais mais elevados que se adivinem o que mais professor? professor só uma pergunta na resposta que o senhor falou da colega que falava sobre o fato do imposto de ser imposto direto ou indireto o último aventou-se a possibilidade de ser o imposto indireto de haver essa transmissão livre nesse caso a elevação cada vez mais da tabela e às vezes quando se congela a tabela das deduções do imposto de renda isso aí ele acaba funcionando com uma pressão inflacionária que a pessoa tende a transferir aquele livro como o senhor verificaria a questão de tributação e a inflação tem alguma repercussão na do senhor que tem efeitos inflacionários imaginam que seja inevitável embora eu não seja autoridade para falar a esse respeito porque não não tem os conhecimentos econômicos que seriam necessários agora você mencionou de passagem um aspecto que já foi um problema gravíssimo no Brasil nos últimos anos ele tem ficou atenuado porque houve uma providência do legislador embora uma providência parcial que é o problema do congelamento da tabela durante muitos anos nós tivemos a manutenção da mesma tabela progressiva e manter a tabela progressiva aliás numa época em que os índices inflacionários eram muito mais elevados do que são hoje manter a tabela progressiva significa aumentar um bocado do imposto do ano a ano sem mexer em nada significa levar muito de alguns anos para cá houve essa providência de se prever dos aumentos já para os próximos anos ainda assim criticável muito mais interessante do que manter a tabela mas ainda assim criticável porque deveria haver uma sistemática flexível que admitisse o ajuste de acordo com os índices oficiais e não um ajuste arbitrário pelo legislador especialmente porque esse arbitramento sempre ficou bastante aquém nos índices inflacionários mesmo nos padrões atuais que são padrões muito mais civilizados do que eram até alguns anos atrás o que mais pessoal a Lisiane me deu uma instrução que a hora que vocês parassem de perguntar eu poderia eu começar a fazer as perguntas para vocês de maneira que nós temos uma perspectiva longa é oito horas é tem bastante tempo ainda pessoal deixa eu fazer uma você vai encerrar então deixa eu fazer uma uma última uma última reflexão embora tratando de diversas questões relativas inicialmente a motivação do imposto de renda em face da igualdade e algumas outras questões que vocês interessantemente levantaram eu não queria terminar a nossa a nossa conversa sem sublinhar o fato de que o que nós estamos levando em conta para refletir sobre a realidade do nosso imposto de renda de um dos principais tributos nacionais é igualdade pessoal igualdade não é qualquer princípio constitucional eu vou falar no nome aqui de um de um constitucionalista que os constitucionalistas não gostam muito não gostam muito o autor da constituição de 1937 que foi mesmo me fugiu bom já me vem a mente que é uma constituição ditatorial Francisco Campos o perfeito era uma constituição imposta a constituição do governo Vargas então falar em Francisco Campos é falar um constitucionalista que não é bem visto é olhado de forma um tanto antipática por ter elaborado essa constituição mas foi um dos maiores constitucionalistas do Francisco Campos que nós tivemos e quando perguntaram ao Francisco Campos qual é a principal norma constitucional ele não hesitou é a igualdade a mais relevante norma da constituição o solto maior lojas professor titular já consertado na federal de Pernambuco ele recupera as reflexões do Francisco Campos e diz o seguinte é é é tão importante a igualdade para a nossa constituição que não basta nós dizermos que a igualdade está na constituição porque na verdade a igualdade é a constituição brasileira eu acho que isso é muito obrigado professor muitíssimo obrigado muitíssimo obrigado e agradeço os alunos também iniciamos muito bem nosso semestre letivo o princípio da igualdade é a constituição obrigado a todos obrigado professor e então oficialmente iniciado o semestre ao amanhã oito e meia sobre direito tributário penal professor Adasana gente obrigado a todos e boa tarde com vocês obrigado professor professor e aí Obrigado.